E aí galera, o Bruno tá tocando aí E aí galera, eu respondi já né, bastante comentário, graças a Deus O vídeo até deu uma levantada boa, graças a Deus, eu queria que viralizasse mesmo, pra arrebentar Então galera, o que acontece, aqui muita gente mandou botar um modo de 8 mil Ou uns mandou botar de 12 mil, problema do modo de 12 mil 12 mil RMS, é a tal da bateria galera, que como bateria pra caralho, entendeu, é foda E o de 8 mil, é assim, ele não vai dar muita pressão né, mas eu creio que toca os 4 tranquilos, entendeu Dá pra tocar os 4 aqui tranquilo, entendeu Eu não sei, deixa nos comentários o que vocês acham, um de 8 mil, um de 12 mil Aí né, o que acontece, a gente tá tocando um 2K5 aqui ó, só que esse 2K5 é de 2,1, entendeu Mas eu vou trocar A ligação que eu fiz aqui galerinha, foi positivo com negativo do alto-falante, entendeu Aí os 4, o gráfico tá trabalhando em 4 homens, entendeu Porque são 4 cada um, se eu fosse ligar a ligação comum, eles ia cair pra 1 homens, entendeu E como o modo é de 2, eu não posso abarrar em 1 homens, senão eu queima meu modo, entendeu Eu tinha que fazer outro tipo de ligação, pra ligar ele, os 4 alto-falantes pra casar em 4 homens, entendeu Aí tá tocando aí, não tá entregando a potência que precisa né Mas de acordo que for, que eu trocar o modo aí, pôr mais 2 baterias Aí nós vamos botar um de 8 mil, entendeu Se Deus quiser, em nome de Jesus Eu quero agradecer a vocês tudo que me deram parabéns, entendeu Pela conquista E o cara, é de coração mesmo Quero agradecer, eu sei, é de coração mesmo Teve muito comentário Positivo e top zero Galera, embora que bora Vamos dar aquela tocadinha pra vocês aí, que vocês merecem